Na usina galera, eu trabalhei na usina também já como ajudante de cabo né, como ajudante de cabo também. A primeira vez que eu fui trabalhar na usina, a primeira vez que eu fui trabalhar em usina, eu entrei logo como ajudante de cabo. Quando eu cheguei, aí o cabo pegou e colocou eu para arrumar a barraca e ficar ajudando. Aí fiquei lá como ajudante de cabo né. Mas também galera, também eu fazia serviço de tudo quando eu entrei também, cortei de cana, cortei cana, fui cortando cana, fazendo os serviços também das coisas galera. Media as canas também da turma, cortava as coisas, media também. Aí fui desenrolando né, a primeira vez que eu trabalhei na usina, a primeira vez. Aí depois da segunda vez, quando eu já fui para outra usina, a segunda vez eu já fui só no cortimento de cana mesmo. Aí passei cortando cana mesmo, mas não é fácil não, vim. E a gente também que trabalha como ajudante de cabo também, é puxado demais, é puxado demais. Tudo sobra para a pessoa fazer, vim. É tudo para a pessoa fazer. Oxe. Às vezes eu cortava mais cana, eu cortava mais cana do que quem estava no cana avial cortando mesmo galera. Eu sendo um ajudante de cabo, mas eu cortava mais cana ainda, porque quem cortava cana aí sabe. Quando a pessoa está cortando cana, às vezes é um terreno meio triângulo, aí quando é o corte de cana por carreira, por rua, carreira que é sete, sete carreiras de cana. Aí às vezes sobra no meio, sobra aquele pedaço de cana, aquele triângulo de cana. Aí o cabo mandava eu cortar né, os pedaços que sobravam. Aí eu ia e cortava, e era muito o dia todinho galera. Os pessoal cortava cana e sempre ficava aquela boladinha de cana, eles só mandavam eu ir cortar as boladinhas de cana. E juntando o dia todinho, essas boladinhas de cana que a pessoa cortava, a pessoa fazia mais de salário de cana. Fazia mais de salário de cana, mas não ganhava não. Comecei, quando eu entrei eu ganhava só um salário mesmo. Era um salário, eu fazia de tudo. Aí depois, o tempo foi passando, depois de três meses por aí, foi que ele começou a botar pra mim salário e meio na cana. Salário e meio. Aí fiquei ganhando salário e meio na cana. Aí melhorou mais uma coisinha né. Mas, depois do meio pro fim mesmo, da moagem, o negócio ficou muito estreito. Correndo demais. Correndo demais mesmo. Trabalhava muito e ele não queria botar mais um e meio, queria botar só... Só um salário e um coitinho. Aí não dava certo não. Mas, mesmo assim, eu fui levando, levando até o final da moagem mesmo né. Aí quando terminou a moagem, de santa graças a Deus, de sair dali, poxa. O negócio daí é bocada galera, né. Coito de cana é bocada. Só mais trabalhar coito de cana candestrinho do que coito de cana fichado. Eu sei que a fichada é bom né. Porque você levar um revés, você ali né. Tá ali, você vai receber ali né. Entrar inseguro, esses negócios aí é bom. Mas, candestino você vai a hora que você quer mesmo. Faz o que você quiser mesmo. E a hora que você quiser ir embora, você vai. É, candestino. Você termina ali fazer o seu salário, o que você quiser fazer mais, você faz. Se você não quiser, você para ali, vai-se embora. E é assim galera. E não fica escutando muito negócio na cabeça do cara. Agora nem usina não. Usina fichado. Isso aguenta muito a coisa galera. Aguenta muito o negócio demais. E é bronca, é bronca mesmo. É bronca mesmo. Mas é assim mesmo né. Curta aí, compartilhe. E segue galera. É isso aí.